Nós estamos aqui no ginásio do SESI, em Lagoa Nova, na caminha da capital Amagoveia, um dos drive-thru, um dos pontos aqui onde normalmente acontece drive-thru e também para pedestres, para vacinação da segunda dose Coronavac. Uma zaga como está mostrando aí, o Rio Grande do Norte recebeu 15.600 doses da Coronavac, mas só 17,9% do que precisava, algo em torno de 87 mil doses para a segunda dose Coronavac. O Natal recebeu 6.800 doses. O movimento é absolutamente tranquilo, isso em todos os pontos, a gente já tomou conhecimento também, que no Nélio Dias a situação é bastante tranquila, também na vacinação, na ONP da engenheira Roberto Freire, também vacinação tranquila. Antes de chegar até aqui para tomar a vacina, que muita gente deseja tomar duas doses, claro, e continuar com o processo de segurança, usando máscara, o quinquil, tem que passar primeiro pelo outro lado, que é o serviço de triagem, ver documentação, ver se está encaixado. É bom lembrar o seguinte, viu? Só está vacinando, por exemplo, pela Prefeitura de Natal, as pessoas que tomaram a primeira dose, uma zaga mostra ali, por favor, até quem tomou a primeira dose até 29 de março, então recebe essa segunda dose. Ou então, quem tem síndrome de Down e autistas, que tomaram a primeira dose em 30 de março e primeiro de abril. Então, só quem está dentro desse esquema aí, você tomou a primeira dose do Coronavac até 29 de março, então pode tomar a segunda dose, mas são apenas 6.800 doses. Lógico que chegou no último sábado, em avião da FAB, aqui para o Rio do Norte, distribuído, portanto, pelo Unicat, 1h30 da tarde do sábado, mas é uma situação que requer muita paciência, muita tranquilidade, mas o movimento é absolutamente tranquilo, abaixo do normal. Atenção para os locais de vacinação, nós temos aqui o drive-thru aqui no SESI, na UNP, engenheiro Roberto Freire, no ginásio Nélio Dias, sempre de 8 às 4 da tarde. Além desses drives, atende também o público, pode procurar as unidades, a unidade básica são de Nazaré, na Zona Oeste, em Candelária, Zona Sul, Romualdo, Galvão, ali na Zona Leste, Panatins e Pajussara, na Zona Norte. Portanto, está aí, vai até, daqui a pouquinho vai dar uma paradinha para o almoço, o pessoal já retomou do almoço, 12h30, vai até às 3h30 da tarde, aqui no ginásio do SESI, em Lagoa Nova, Avenida Capitão Magovel, movimento tranquilo para a segunda dose, evidentemente que vai voltar, viu, Ciro? A faltar, isso é fato, porque apenas 6.800 doses para Natal, 15.600 doses para o Rio do Norte, menos de 18% do que precisava, que é de 87 mil para a segunda dose.